E aí, pessoas do bem! Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais polêmicos da filosofia e da sociologia. Liberalismo versus marxismo. Marxismo versus liberalismo. Toca essa vinheta linda! Liberalismo versus marxismo. Marxismo versus liberalismo. Qual dessas ideologias melhor se adapta às tuas escolhas? Quero te ajudar a resolver essa questão. Eu quero fazer algumas perguntas e eu gostaria de ouvir as tuas respostas. A primeira delas é em quem você votou nas últimas eleições. Ótimo tigrica. Pior de que tá não fica. Qual é o nome do prefeito da tua cidade? E qual partido ele representa? Tu tens alguma ideologia política? Essas são algumas perguntas que norteiam esse debate em torno do liberalismo e do marxismo. Nossa videoaula quer conversar contigo sobre essas características que marcam os partidos de direita, os partidos de esquerda e quais os princípios políticos e ideológicos que cada um deles representa. Vamos começar a falar sobre as políticas liberais. E pra que a gente possa entender o que é o liberalismo, eu gostaria de convidar você pra que a gente pudesse voltar lá num teórico muito importante, tanto pra filosofia quanto pra sociologia. O nome dele é John Locke. Para o John Locke, a ideia da propriedade privada como um direito natural é essencial. Pra ele, o homem nasce portador do direito de ter aquilo que é seu. E é isso que vai sustentar a teoria desse cara. A ideia de que conquistar a propriedade é um direito natural e uma consequência do trabalho. A grande contribuição do John Locke para as teorias liberais é que essa relação entre a propriedade e o Estado, ela fica muito clara e muito evidente. Pra ele, o Estado tem que ter uma intervenção mínima na propriedade. A propriedade, ela precisa ter uma certa autonomia em relação ao Estado. Por isso que a gente diz que uma das características desse teórico é o chamado Estado mínimo ou também chamado de Estado não intervencionista. Por isso, queridão, por isso, queridona, o John Locke é um cara muito importante pra gente poder entender a origem dessa teoria chamada de liberalismo. Uma das questões que norteiam esse debate é até que ponto o liberalismo é, de fato, a oposição ao marxismo. Na origem dela, na origem desse conceito, o liberalismo nasce como uma oposição ao absolutismo. Vamos, então, pensar o liberalismo na sua estrutura a partir de três grandes características. E são elas, o liberalismo ético, o liberalismo político e o famoso liberalismo econômico. Entender esses três pilares é essencial pra entender as características dos partidos e das ideologias chamadas ideologias de direita. O primeiro pilar dessa teoria chama-se liberalismo ético. E nesse pilar acredita-se que o homem possui direitos inalienáveis, direitos fundamentais à liberdade de expressão, à organização política, à liberdade religiosa, o direito à defesa. Os teóricos liberais, eles acreditam que as liberdades individuais, elas precisam ser respeitadas a qualquer custa. O segundo pilar dessa teoria é o chamado liberalismo político, que parte da ideia de que o poder precisa estar descentralizado. Lá no absolutismo, o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa. E os teóricos liberais acreditavam que quanto mais descentralizado o poder ele estivesse, mais as responsabilidades estariam divididas. Por isso a necessidade de um poder que não se concentre, mas se partilhe. Uma pergunta que tu poderias me fazer agora é como que esse poder pode estar descentralizado. O Montesquieu tem uma resposta pra isso. Ao invés do poder estar concentrado nas mãos de um único soberano, nós poderíamos ter três poderes distintos. Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso é uma característica dentro das teorias liberais. O terceiro pilar dessa teoria chama-se liberalismo econômico. E a gente vai buscar lá no Adam Smith, lá no John Locke, os princípios que norteiam a visão econômica desse processo. Como que a sociedade, a iniciativa privada, o Estado se relacionam com o capital. Para os teóricos liberais, a propriedade privada, ela precisa ter autonomia. Para que ela possa crescer, se desenvolver, sem necessariamente ter o controle do Estado. Então, nessa compreensão econômica do liberalismo, o livre comércio, a lei das vantagens absolutas e principalmente, queridão, a competição são características essenciais para o desenvolvimento econômico. As perguntas que podem surgir em torno dessa teoria são quais as vantagens e as desvantagens políticas, econômicas e éticas dessa vertente. Uma das questões que já apareceu no Enem e em muitos processos seletivos que tu vai enfrentar na tua vida pode aparecer novamente é a compreensão sobre a desigualdade social. Os teóricos liberais, eles entendem claramente que a desigualdade, ela é um processo natural e que ela vai acontecer inevitavelmente frente à competição. A famosa lei das vantagens absolutas vai dizer que é função do Estado dar oportunidade a todos. Agora, o que nós faremos com essa oportunidade é a responsabilidade de cada um e de cada uma. Viu só? Essa é a base do que nós chamamos, então, de uma teoria liberal. Características associadas à propriedade privada, a um Estado não intervencionista, a uma economia extremamente aquecida e que gera desenvolvimento econômico. Essas características, elas estão muito presentes nas chamadas políticas capitalistas. Tu pode dizer claramente, sem medo de errar, que a base do capitalismo é o liberalismo. Agora, queridão, agora, queridona, tá na hora da gente compreender uma teoria que contradiz tudo isso que nós acabamos de falar. Tá na hora de falar sobre os elementos e os princípios básicos de uma concepção marxista. Para começar esse debate, é muito importante a gente entender que as teorias marxistas, elas surgem num contexto de revolução industrial, onde o liberalismo está no seu ápice, o sistema capitalista está fortemente aquecido, e a indústria, ela começa a entender que a mão de obra, ela necessariamente é uma força produtiva. Pois bem, tu pode sim começar dizendo que toda teoria marxista parte da ideia de uma crítica ao sistema capitalista. Essa crítica ao sistema capitalista está fundada em alguns conceitos que, volta e meia, aparecem nos processos seletivos, em provas e vestibulares. Por exemplo, o conceito de alienação. Marx parte da ideia de que essa busca desenfreada pelo capital, pelo lucro, pela mais-valia, ela é profundamente alienante. O problema, queridão, é que a alienação não é burrice, não é ignorância. A alienação é indiferença. O segundo conceito que pode aparecer é a ideia de mais-valia, que nada mais é do que o lucro. O problema, queridão, é que na concepção marxista, o lucro por si só, ele não é nocivo. O que vai ser nocivo é quando esse lucro, ele é resultante da exploração da mão de obra do trabalhador. E essa exploração vai gerar o que o Marx chama de mais-valia. É uma das características do sistema capitalista e que transforma o trabalhador ou o proletariado em alguém profundamente explorado na sua condição. Nessa concepção marxista, essas ideias de mais-valia, de exploração, de alienação e que são consequências da autonomia da propriedade privada são profundamente nocivas para a organização social. Numa compreensão marxista, todo esse cenário vai gerar necessariamente a formação de classe social. É essa dicotomia, essa briga entre ricos e pobres. O problema é que todo esse cenário, marcado pelos sistemas capitalistas, pela alienação, pela classe social, por mais-valia, não é uma consequência somente da revolução industrial. Não é um fenômeno só do final do século XVIII, século XIX ou século XX. O Marx diz que essa briga, essa luta constante entre classes sociais, ela sempre existiu. Vamos olhar para a história, vamos olhar lá na história e vamos perceber que ao longo do tempo sempre houve uma luta entre classes sociais. E essa luta histórica, Marx chamará isso de materialismo histórico. O mais legal desse processo é que essa luta entre classes sociais, que sempre existiu, não necessariamente existirá. O Marx, ele defende que essa luta entre proletários e burgueses, entre os trabalhadores e a classe capitalista, ela vai chegar ao fim. E ele convoca a todos os trabalhadores para uma organização e uma revolução social. Esse processo é que eu vou tentar te ajudar a entender agora. Nesse momento da teoria, chegamos àquela pergunta que todo mundo fica com medo na hora da prova. Qual a diferença entre socialismo versus comunismo? Para responder a esse questionamento, começamos a falar sobre socialismo. Toda compreensão socialista parte da ideia de um Estado forte, organizado e administrado pelos trabalhadores, numa formação de uma ditadura do proletariado, mas que tem como sua principal finalidade por um fim às classes sociais. É muito interessante a gente entender, queridão, que dentro de uma compreensão socialista, essa diferença entre ricos e pobres, e até mesmo a diferença entre as remunerações, ela tem um fim. Porque quando se fala na formação do Estado socialista, nós estamos falando de um Estado que padroniza, que uniformiza economicamente a sociedade. Para que isso aconteça, é necessário um processo muito forte de estatização. O controle que o Estado terá sobre os trabalhadores é muito forte. Mas em contrapartida a tudo isso, no Estado socialista, o acesso à cidadania, à igualdade econômica e social, são premissas fundamentais. A pergunta que muitas pessoas se fazem é quanto tempo necessariamente o socialismo precisa existir? Essa resposta a gente não encontra nos livros didáticos ou nas teorias. Alguns teóricos dizem que o socialismo precisaria existir entre 25, 30, 35 anos, até que a economia e a distribuição da renda pudesse estar estabelecida, fortemente organizada. O interessante desse processo é que depois de todo esse tempo de distribuição de renda, de igualdade social, de acesso à cidadania, o Estado socialista, ele vai se desfazer. E ele vai abrir espaço para o comunismo. Por isso que a grande diferença entre socialismo e comunismo é a existência do Estado. Porque no socialismo, o Estado é forte, coeso. No comunismo, o Estado já é desnecessário. Na formação do chamado comunismo, as estruturas políticas estão alicerçadas em princípios muito claros. A ideia da inexistência da propriedade privada, a inexistência do Estado e a formação dos sistemas cooperativados. viveremos numa sociedade ácrata, onde todos compartilharão do que nós chamamos, então, de um bem comum. Essa é a compreensão do Marx para uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Viu só, queridão? Viu só, queridona? Que coisa linda! As duas grandes teorias políticas que marcam o período contemporâneo. O desafio dessa aula, a partir de agora, é fazer com que você consiga se identificar ou com a teoria liberal ou com a teoria marxista. O mais bonito de tudo isso é o debate, é o respeito, é a pluralidade ideológica. O fato de uma pessoa não pensar como você não torna ela sua inimiga. Então, respeite a diversidade política, estude, conheça e tome a decisão mais correta para a sua vivência. E esse é o desafio que a gente tem a partir de agora. Conheça as ideologias e depois escolhe para onde você vai. Um super beijo e até a próxima! E aí, pessoas do bem? Gostou dessa aula? Pois então, agora manda as tuas perguntas, interage com a gente, que eu estou aqui, prontinho para te ajudar. Te inscreve no nosso canal, curte essa aula e compartilha ela para todos os teus amigos. E até a próxima!